PICNÊ! Se liga no PIGA Pagodão 24 horas No site do momento Saco, ô merda! Vamo dar um papo reto Por favor, pega a visão Outro viu uma reportagem Na televisão, é Eu gostei, que coisa maravilhosa Descobri que na The Best Só tem mulher gostosa A voz do bom, a voz de Deus Oh! Moreninha Moreninha A beijona Tem cara de santa A moreninha Tem cara de santa Ela vai praticar O agacha, levanta Ela vai praticar Vem! Olha que agacha Levanta 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 Amigona, vem cara de santa A novinha, a loirinha, a doidinha Vem cara de santa, ela vai praticar O agácia, levanta, ela vai praticar Vem, volta que agacha, agacha, agacha Levanta, levanta, levanta 8, 8, 05, 25, 90, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5 Sacra produção, agacha, Eduardo toca a pé Levanta, levanta Sempre não para, banque que não para Ceração, cera, cera, cera Sempre não para, banque que não para Ela se não para, cera, 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 cera Ela vai praticar, o agácia, levanta Ela vai praticar, vem Agacha, agacha, levanta Que bom estúdio, gravando tudo, hein Agacha, levanta, olha o raço Levanta, levanta Desceu, subiu Desceu, subiu Levanta, levanta Levanta, agacha Levanta, agacha Levanta, swinga na fúria 8, 8, 05, 25, 90, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5 Sacra produção, agacha, agacha Estou grita E ahhh O Sandino não vai praticar, não vai praticar Sim, a giờ Eles para demorar Eu Também Do Eu Eu